Olá, hoje vou mostrar para vocês como a gente dá o boot nesse notebook aqui ó, da Lenovo, o iPad S145, tá? Eu deixei aqui meu pendrive bootável, com ele desligado, a gente vai ligar e vai ficar apertando o F2, tá galera? Ó, e entramos aqui na configuração. Aí para você conseguir fazer, você vai ter que ir com a setinha, aqui para security boot, tá? Vamos descer aqui ó, você tem que deixar desabilitado, já está desabilitado, tá? Aí a gente vai para o lado e a gente vai aqui ó, em boot, a gente vai colocar em legacy, ok? Embaixo já está aqui, a gente vai pôr também ó, legacy first, e vamos dar F10, F10 e enter. Ela vai desligar, tá? Aí você nota que ela vai reiniciar, beleza. Agora a gente vai desligar, a gente vai deixar ele desligado, tá? Vamos desligar o nosso notebook. No meu caso aqui, ele já entrou na tela de boot, tá? Mas, em muitos casos, você vai notar que ele vai ficar com a tela preta. preta, aí com ele desligado, a gente vai fazer o seguinte, com ele desligado, a gente vai pegar um clips, ou uma agulha, no meu caso eu peguei uma agulha, e logo aqui do lado ó, a gente tem um buraquinho. A gente vai colocar e deixar uns 3 segundos ó, 1, 2, 3. E aí ele vai ligar ó, vai colocar a gente nessa tela aqui ó, veja lá ó, boot menu, tal, você vai aqui pra boot menu, e você vai até a unidade que você vai usar pra formatação, no meu caso é USB HD Flash, que é esse aqui ó, vamos dar Enter, e ele já vai começar com a parte de formatação. Espero que essa dica tenha ajudado vocês, tá? Vamos diria de propósito, espero que dê aquele joinha, e... Até uma próxima videoaula. Valeu pessoalzinho, aí lá ela vai entrar, a tela para ser feita a formatação. Espero que tenham gostado dessa dica, e bye bye. E aí